E aí, macramigos, tudo bom? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal. Se você caiu de paraquedas, está chegando agora por aqui, eu me apresento. Prazer, eu sou listo aqui para te ensinar artesanato do absoluto zero. Então não se preocupe se você já tentou começar de várias formas diferentes, em vários lugares diferentes e não teve sucesso, que eu tenho certeza que sua experiência aqui no Viajarte Tutorials vai ser completamente diferente e você vai sair fazendo suas próprias peças em macramê. E pensando em você que está iniciando do zero, eu separei uma playlist inteirinha para iniciantes que eu vou deixar disponível aqui em cima para você clicar. Então assiste tudo, treine e se familiarize com os pontos básicos para ir evoluindo a cada vídeo que passar. Então para de perder seu tempo, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui, prepara suas linhas e bora para mais um tutorial. Para esse vídeo nós vamos usar oito fios com 55 cm cada um, que eu usei quatro de cada cor, você pode usar as cores que quiser, e um ganchinho para montagem de brincos. Se você quiser fazer chaveiro, é só usar a argolinha de chaveiro. Vamos juntar todos os fios e fazer um nozinho na ponta, só para ele não ficar escorregando quando a gente prender na pinça. Aqui não precisa deixar muito fio sobrando, deixa só um pouquinho para a gente fazer o nozinho e a finalização no final. Com os fios na pinça, a gente vai separar dois fios de cada cor. Ou você separa os fios na ordem que quiser que eles fiquem. Vou pegar o primeiro fio do lado esquerdo e vou fazer uma fileira do ponto festonê com todos os outros fios. Então, vou pegar o próximo fio por baixo, faço um 4 por cima dele, trago por cima, puxo pelo meio e puxo. E vou repetir isso mais uma vez. Se você ficar com dúvidas no ponto festonê, já tem tutorial dele aqui no canal. Lá no Instagram também vai rolar uma série no IGTV do Ligias Complica, onde eu vou tirar de vez todas as dúvidas que vocês têm em cada um dos nós. Tá aí, imperdível. Se eu fosse você, eu corria lá para seguir. O link tá aqui na descrição do vídeo. Continua fazendo a fileira com ponto festonê com todos os outros fios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fizemos, então, uma fileira inteira com ponto festo. E agora, a gente vai voltar com esse fio guia aqui para o outro lado. Só que dessa vez, a gente vai deixar ele na diagonal para deixar esse detalhezinho no meio. Então, pega o fio seguinte por baixo e mais uma vez vamos fazer o ponto festonê. Lembrando de trazer o fio guia na diagonal para ele deixar um detalhe de ondas. Gênero, tchau. Gênero, tchau. Gênero, tchau. Gênero, tchau. Se inscreva. Mais uma fileira finalizada, vamos pegar mais uma vez o fio guia e trazer para o outro lado. Só que dessa vez a gente não vai deixar na diagonal, vamos trazer esse fio guia coladinho na fileira de cima. Pega o fio seguinte e faz normalmente a fileira com ponto festonê. Música Mais uma fileira completa aqui. Então a gente vai pegar mais uma vez o fio guia e trazer para o outro lado. Dessa vez ou outra vez nós vamos deixar ele na diagonal para formar o espacinho entre as duas fileiras. Então ó, a gente não vai trazer ele coladinho na fileira de cima. Deixa na diagonal para poder deixar o formato de ondinhas. Música 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 Outra fileira finalizada. E para ficar mais fácil de fazer o trançado você vai girando ele, tá? Então pega mais uma vez o fio guia e traz para o outro lado, outra vez coladinho na fileira de cima. Música Música Mais uma fileira formada. Então mais uma vez a gente pega o fio guia e traz para o outro lado, outra vez na diagonal para formar o espacinho entre as duas fileiras. Música Vai ser assim até o final. Quando a gente for fazer o fio guia da direita para a esquerda vai ser sempre em diagonal. Quando for da esquerda para a direita o fio vem coladinho com a fileira de cima. Música Continua fazendo todo o trançado nesse mesmo esquema até completar uma circunferência. Música 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 Então aqui ó, já formou uma circunferência completa. E vamos começar a finalizar o nosso brinco. Então, esse nozinho que a gente fez lá no início, a gente vai soltar. Música Música Vira o seu brinco do outro lado. E agora, todos esses fios restantes, nós vamos fazer um nozinho simples. Então, aqui você vai pegando de par em par, vai vendo a ordem certinha deles e vai fazendo o nozinho simples. Música 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 Feito isso, é só cortar e queimar todos eles, deixando claro dois para poder fazer a finalização com um ganchinho. Música 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 Para finalizar, você pega o ganchinho para pôr no seu brinco ou a argolinha de chaveiro e vamos passar um fio para cada um dos lados. Passo um fio para o lado esquerdo e um fio para o lado direito. Música Música Para deixar o ganchinho bem preso, eu vou fazer algumas fileiras com o nó plano. Se você ainda não sabe fazer, já tem tutorial dele aqui no canal também. Então, faz um 4 com o fio esquerdo por cima do brinco. Com o fio da direita, a gente traz por cima, para trás e puxa pelo meio do outro. Música Aperta bem e faz a mesma coisa do outro lado. Como a gente fez da esquerda a primeira vez, agora a gente vai fazer o 4 do lado direito, do lado esquerdo traz por cima, para trás e puxa pelo meio. E faz quantos você quiser e achar que fica legal no seu brinco. Música Por fim, é só cortar e queimar os dois fios restantes. Se você quiser fazer um par de brincos, é só repetir todo esse processo ou pode usar ele como brinco solitário. Música Se esse vídeo foi hoje para você, deixa o seu like que isso me ajuda demais. Coloca para mim nos comentários o que mais você quer ver por aqui e eu estou te esperando no próximo vídeo com mais um tutorial. Beijinho, beijinho e até lá! Música 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 Tchau.